Esta é para todos os meus manos que já não andam na área Foram levados pela carrinha policial ou funerária Os primeiros deviam saber que a má vida não compensa Pesada a pressão intensa que a vida apresenta Pesada as condições em que viviam a sentença Roubou-te junto de nós todos a vossa presença Não patrocino antes de mau karma Mas entendo e não sou rápido a julgar a vossa escolha Até percebo o fundamento O mecanismo que vos levou a isso eu não aprovo Mas não deixe de ser vosso amigo ou conhecido Nunca fui tipo de tirar pedras e lixo para o vizinho Os há de tentar por tudo não ter trilhares de vidro Não imagina a falta que fazem Ao círculo mais próximo a pessoas que vos conhecem Muito para além do pseudónimo Agora são um número anónimo nas tramas da justiça E ainda por cima todos sabemos como esta é uma mentira Isto é para todos os meus manos que já não estão por aqui Sejam onde for que estiverem, considerem-me aí Sempre que bombarem este som Virem onde estão Estou convosco, estou convosco Isto é para todos os meus manos que já não estão por aqui Sejam onde for que estiverem, considerem-me aí Sempre que bombarem este som Virem onde estão Estou convosco, estou convosco Os seguintes não são muitos, felizmente Mas mesmo assim são demais os que partiram Porque viram seu fim chegar Esta volta a acabar, até à próxima vir E ser a altura do outro bilhete a adquirir Se ainda não estão cá outra vez Estão bem melhor no fundo Porque este mundo vai de mal a pior É óbvio que sentimos a ausência física Mas nem tudo se manifesta Desta forma ou perspectiva, Gil Daniel Rocha, meus manos para sempre Que eu vejo quando olho o céu de maneira diferente Estão junto aos meus avós Com o B.I.G. Com o Viguel Mandem-lhes cumprimentos Desde aqui que não se esquecem Isto é para todos os meus manos que já não estão por aqui Sejam onde for que estiverem, considerem-me aí Sempre que bombarem este som Estou convosco, eu estou convosco Estão junto aos meus manos que já não estão por aqui Sejam onde for que estiverem, considerem-me aí Sempre que bombarem este som Estou convosco, eu estou convosco